Olá a todos, bem-vindos de novo a este canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um update da minha rotina pela manhã, a minha rotina de cuidados faciais. Eu espero que vocês gostem deste vídeo, por favor não se esqueçam e subscrevam este canal, me vão ajudar muitíssimo, façam like e ativem as notificações para saberem tudo o que se passa aqui e todos os vídeos que saem no canal. Se vocês quiserem saber quais são os produtos que fazem parte da minha rotina de manhã, que eu uso, que eu gosto de usar e acho que faz efeito e que melhora muitíssimo a minha maquiagem, continuem a ver este vídeo e vejam-no até ao fim. Vamos começar. O cuidado com a pele é sem dúvida um dos passos mais importantes, não só para ter uma pele mais bonita, mais saudável, como também para ter uma maquiagem mais perfeita, mais flawless, sem qualquer tipo de defeito e que dura e dura e dura, sem dúvida alguma. No que diz respeito ao cuidado do rosto e ao cuidado que vocês têm com a vossa pele, vocês têm sempre a parte que é ingerível e que é, sem dúvida, a mais importante. Aquilo que vocês comem, aquilo que vocês bebem, a água que vocês bebem e todos os hábitos que vocês têm, prejudiciais ou não e que se refletem, sem dúvida, na vossa pele, não tenham dúvidas disso. E depois tem uma segunda parte que é a parte cosmética. Aquilo que vocês aplicam no rosto, aquilo que é absorvido pelo rosto e que lhes vai dar um ar mais saudável, um ar mais luminoso, mais adratada, mais bonita, com menos borbulhas, com os coros mais fechados, etc. Pronto. E é exatamente um desses cuidados que nós vamos focar hoje e eu vou partilhar convosco a minha rotina da manhã. Eu tenho duas rotinas totalmente distintas, uma de manhã e uma à noite. Não são totalmente distintas, mas têm passos diferentes e produtos diferentes. Hoje vamos nos focar nos passos da manhã. Eu começo sempre por lavar o meu rosto e como a minha pele é mista, oleosa, eu lavo efetivamente o meu rosto de manhã e à noite com água e um produto, um gel de limpeza. Sempre. Água micelar só, um disquinho com leite de limpeza, para a minha pele não dar. Eu nunca consigo sentir que ela esteja efetivamente limpa. Portanto, eu opto sempre por lavar com água e um gel de limpeza. Neste momento eu estou a utilizar este gel de limpeza da Avene. Neste momento eu estou a utilizar este gel da Avene, que é o Cleanance sem sabonete. Exatamente. É um gel sem sabonete para rosto e corpo, para a pele com tendência a ser acneica, oleosa e com problemas. Que é um gelzinho que é hipologénico e não cronogénico. É assim, palavra mágica na minha vida, sem dúvida alguma. Este gel vocês podem encontrar em farmácias. Este tem 400ml e custou 19€. 19€ e 35€. Eu vou deixar aqui tudo em baixo para vocês verem, mas custou 19€. Custava 19€. Também é enorme e dura há imenso tempo. E ainda está aqui para durar. O que eu faço é molhar o meu rosto e depois aplicar o gel de limpeza no próximo passinho. E o próximo passinho é esta maquineta. Esta é a Forel Luna Play. Tem um botãozinho aqui atrás que vocês ligam e começa a vibrar. Vocês já conseguem ouvir. E tem umas mini cerdas de silicone. Todas estas aqui são da mesma altura e depois tem aqui umas mais grossas em cima. Que são mais para áreas como as zonas da foto do nariz. A zona aqui que tem mais poros, etc. Que vocês querem limpar melhor. É basicamente o que eu faço é molhar o meu rosto e aplicar o gel. E depois limpar com esta maquininha em movimentos circulares. E existindo sempre nas zonas mais problemáticas. Que para mim são a zona T. Como se trata de uma pele mista oleosa. E isto faz com que a vossa pele fique de dia para dia mais limpa. Mais brilhante. Mais luminosa. Com aspecto mais saudável. Os foros ligeiramente mais reduzidos. Não faz assim milagres. Mas é muito bom mesmo. E eu adoro. Para além disso, este modelo específico, custa 49 euros e qualquer coisa. É pilhas. Vocês trocam aqui em baixo as pilhas. Eu ainda só troquei uma vez. E já tenho há algum tempo. E ela é mínima. Dá para ir convosco para todo lado de viagem. É super prática. E faz um resultado. Eles têm outras versões. É um pouco maiores. Com outras funcionalidades também. Mas eu quis experimentar esta primeiro também pelo preço. Porque são as números mais caras. E estou absolutamente rendida. Adoro. Sou fã número 1. É incrível. 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 E então este é o primeiro passo. É limpar o meu rosto. Que é com este gelinho. E com esta fora. E seguida seco a cara. Sempre. 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 Em pequenas pancadinhas. Nunca se esfregue o rosto. Nunca. Só assim. Pequenas pancadinhas. Ou de leve. Para que a água seja absorvida pela toalha. A seguir. O que eu faço. É utilizar um tónico. Eu estou a utilizar neste momento. Este daquilo ali. Que é o Vinopure. Loção purificante. Que é. Uma loção. Com óleos essenciais. E que vai fazer. Uma esfoliação ligeira. Com ácido salicílico. Salicílico. E com. Uma água. De uvas. Que vai. Que vai. A hora que a vossa pele fique mais. Suave. Digamos assim. E basicamente isto purifica a pele. E ajuda. Pelos. Mais uma vez. Como a minha. Com a tendência. A terem. Imperfeições. E. Que sejam mistas. A oleosas. Eu estou. Absolutamente rendida. A esta loção. Gosto imenso dela. Acho que faz de facto um efeito muito bom. Eu noto que a minha pele. Eu lavo a pele. E os pós ficam assim. Tipo abertos. Ela assim. Está. Tipo uma beauty blender. Posso acabar a me molhar. Está enorme. E carregado de água. Depois aplico esta loção. E parece que a minha pele faz. E fica assim. Tipo. Muito mais tonificada. É muito mais. Durinha. Por assim dizer. E os pós ficam mais fechadinhos. E tudo fica mais perfeitinho. Fica a pele mais lisinha. Mais preparada. Para receber. Os cremes. E a maquiagem vai ficar. Consequentemente. Muito, muito, muito melhor. Esta loção. É uma loção. Que custa 15 euros. 14,99. Vocês podem encontrar em farmácias. Podem encontrar também. Em algumas lojas online. Que sejam para farmácias. Ou até mesmo no site da Cladali. Depois. E antes de aplicar. Os cremes. De hidratação. Se eu vir. Como eu uso. Praticamente todos os dias. Máscara de porcenas. Se eu vir. Que há volta dos olhos. Que acontece muito. Aqui é mais. Depois de limpar. Mesmo que eu tenha. Depaquilhado muito bem. No dia anterior. Ficar assim. Com um bocadinho de resíduos. Ainda de máscara de porcenas. O que eu faço. É utilizar uma água micelar. Água micelar. Que eu tenho utilizado. Over and over again. Nos últimos tempos. É esta da Cien. Vocês podem encontrá-la no livro. Esta é papel mista. Normal é mista. E é uma água micelar. Sem álcool. E que limpa. Desmaquilha. E suoriza a vossa pele. É super suave. Muito fresquinha. E é mega barata. Vocês não têm nem ideia. Ela é super barata. Eu não tenho a certeza do valor dela. Do preço dela. Mas eu vou deixar aqui mais. Que é baratíssima. Eu gosto imenso dela. E por isso tem uma bombinha destas. Que eu acho que é muito melhor. Do que despejar para o algodão. Eu gosto mesmo muito. Eu sei que ela tem outra versão. Que é a cor rosa. E que eu penso que é pele sensível. Mas esta é a minha favorita. Até lá. Depois então de ter a certeza que está tudo limpo. Tudo tonificado. Tudo perfeito. Vamos então acrescentar hidratação. Aliás, emoliência. Nós normalmente não acrescentamos propriamente hidratação ao rosto com cremes. Isso é com a água que bebemos. E por isso que é tão importante que bebemos muita água. Para ter uma pele bonita, saudável, elástica. E que não vai craquelar e rasgar toda à medida que infelizmente envelhecemos. Eu pedi 3 cuidados de manhã. O primeiro que eu aplico sempre é um creme de olhos. O creme que eu tenho estado a usar ultimamente é este também da Cien. Que é o Q10 Contorno de Olhos Anti-Arrugas. Com Q10, ácido hilerónico e vitamina E para peles exigentes. Este vinho tem 15 mil litros. À semelhança da maioria dos cremes de olhos. É super, mas super barato. E os cremes da Cien têm-me sempre surpreendido. Para além de que tenham recebido imensos cremes e que são considerados dos melhores cremes que existem no mercado. Em algumas categorias e em alguns segmentos. E este creme sem dúvida é dos que eu mais gosto. Ele é super hidratante. Não fica gorduroso. Não fica sticky. É ótimo para receber maquiagem em cima. Para alisar a zona baixa dos olhos. Para receber o corretor. É impecável. Eu gosto mesmo muito deste creme. E eu aplico sempre com o meu dedo anular. Aplico sempre assim. Em movimentos circulares. De baixo para cima. Sempre assim. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Este creme tem um cheiro que é assim tipo maravilhoso. É assim meio rosinha. À segurança da embalagem. Cheira lindamente. Lindamente mesmo. Basicamente o que faz é tipo um all over. Um dos primeiros problemas e sinais da idade. Que é o meu caso. É isso. É o meu caso. Portanto basicamente ele vai hidratar a vossa pele. Vai dar luminosidade. Vai atenuar pequenas linhas finas. E ao mesmo tempo que devolve luminosidade ao vosso rosto. Vai fazer com que ele pareça muito mais saudável. Muito mais preenchido. E muito mais bonito. E efetivamente eu tenho sentido isso. Minha pele está muito mais luminosa. Muito mais bonita. Muito mais saudável. E eu adoro este creme. Este tem 40 mil litros. E custa mais ou menos 35 euros. Não é assim tão barato. Mas é incrível. 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 Depois e muito, muito, muito importante. Principalmente a hora que estamos a caminhar para a primavera. E consequentemente para o verão. É aplicar em protetor solar. Meninas. O protetor solar não só é aquilo que vai proteger a vossa pele dos raios UVs. E de todos os perigos que devem da exposição solar. Como é o melhor seguro que vocês podem fazer contra as rugas. É o agradecimento precoce. Sem dúvida alguma. A postar num bom protetor solar. Na utilização de um protetor solar diariamente. Mesmo no dia a dia. Mesmo quando vocês não vão estar a te plagar-te ao sol. É das coisas mais importantes que vocês podem fazer pela vossa pele. Pela vossa saúde, evidentemente. Mas pela vossa pele. E pelo futuro da vossa pele. Sem dúvida alguma. Nesta altura do ano. E às vezes eu sou um bocadinho preguiçosa. Mas a partir do momento em que começa de facto a haver sol. No início da primavera. Eu não abdico de abdicar um protetor solar. Até porque isso vai prevenir também as manchas da despigamentação da pele. Que a partir de algum momento da nossa vida nós podemos começar a experienciar. Ou até podemos experienciar sempre. Por elas serem uma característica da nossa pele. Eu tenho tido há uns anos para cá. Tenho idade. Este problema. Que é aparecer-me com um maravilhoso buço mancha. Que é apenas dois raios de sol. E há todo um buço mancha que surge comigo. Do meu passado de cera. É isso que acontece. E portanto eu não dispenso utilizar um protetor solar. O protetor solar que eu adoro é este de La Rousse que eu usei. É o Antelio XL anti-brilho 50+. É um protetor solar que é antioxidante, anti-brilho. É um protetor solar que é não comedogénico. Ideal para quem tem problemas de pele. Também se há acneca. Pela mista à oleosa. É zero reluzente. Portanto a vossa pele fica mate e sequinha. Eu aplico essencialmente aqui. Não sei o meu buço mancha, não é? Eu aplico o resto por todo o rosto. Mas é sem dúvida o meu protetor solar favorito. E faz parte da minha rotina. E por fim, o último passo dos últimos passos é hidratar os lábios. Eu não saio de casa sem hidratar os meus lábios com o meu mais recente amigo pelo qual estou totalmente apaixonada. Reve de miel Danuche. É este boionzinho que é um bálsamo de mel. Deus, eu entendo mel. Mas chega muito a mel e limão. Para mim será sempre de mel e limão. Embora ninguém fale sobre o limão aqui. E é um bálsamo ultra nutritivo hidratante para os vossos lábios. Que os deixa super macios, suados, hidratados, com um cheirinho maravilhoso. E que não brilha. Não brilha. Nada. Vocês se não quiserem utilizar batom, se não quiserem utilizar mais nada, ninguém diria que vocês têm um batom nos lábios. É incrível. Eu adoro e estou completamente apaixonada por este fofinho reve de miel. O preço dele é à volta dos 13€. Ao tempo eu tenho comprado uma promoção em que dois boiões ficaram por esse valor. E estes são os meus cuidados de manhã. É assim que eu estava tendo a minha pele de manhã e que a preparo para a maquilhagem. Isto é sem dúvida um passo essencial para que a faça da maquilhagem fique muito mais perfeitinha, duro o dia todo e seja muito mais fácil e mais rápida de aplicar. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Por favor, não se esqueçam de subscrever-me a este canal, ativem as notificações para saberem tudo o que se passa aqui e nos vemos no próximo vídeo. Amém!